Obrigado. 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 11. 12. 14. 15. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 18. 19. 19. 20. 22. 22. 22. 22. 23. 25. 25. 26. 26. 26. 26. 27. mas não há s'thani mas agora mas agora mas agora mas agora mas agora isso aqui já Os outros dizemezinhos de Armas. Deário. Os af Всё. Isto é um talidade de Armasar. Solange-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se. Segura-se-se-se-se-se-se-se-se. em torno de um ano e 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 por um dia que o dia até agora e então o dia seguinte que tem um professor de Sintiakist ausência e então o professor de Sintiakist ofatim ou o professor de Sintiakist que ele é um professor artístico que é um professor de Sintiakist que é um professor de Sintiakist O que é o mundo brasileiro? Tão gente de Thai, de todas as países, de todas as países, de todas as países, de todas as países que vieram a partir de cada dia. Então, nos dias que o dia mais tarde, o que é o mundo de todos os países, no mundo angômodo, o que é o mundo de um ano de um ano, o que é o mundo de todos os dias. Hoje é o dia 16 de outubro. o ano grande. Então, o dia seguinte, 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 o Que no mundo na europa, ou na europa, eu vou fazer um dia de novo. Um dia de 13. Um dia de 13. Um dia de 14. Um dia de 14. Pe lá é o繼inho, ou o dia Ben 1500, e aí o dia 15 ... 13 14 15, e aí 16 , oOMEBH o o no ele demonstra-se-se-lo o o o que, num monstro tem vamo ou aqui 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 Então há pessoas que estão trabalhando com todos que estão trabalhando fataleiros Então confiamos que não está na guia mas um Eine tora E o que estão trabalhando com isso Mitam muitos dis fortaleiros Pua Aungвидica Se primeir a Anglić Eles estão transformando please Ação da vida é a questão de alcançar e a questão deıtas. A questão de alcançar a nossa vida no dia, já três horas da vida no dia, já de um prazo e três horas da vida no dia, os artistas, a gente tem que fazer ela, os구요 bairros por dia, Então, todos os outros que estão trabalhando no mundo. E outra coisa, que chegou aqui, é que ele tem uma espécieira, se torna para fazer em dia de 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 dia, que é o dia de dia de dia de dia de dia de dia de dia O dia seguinte, há um trabalho que trabalha com o trabalho de aprendizagem, com o trabalho de aprendizagem, com o trabalho de aprendizagem. Se tiveram uma palavra de uma palavra de um dia, o dia de um dia, o dia de um dia, não conseguimos fazer isso. Mas no dia não tem ninguém. Ele está tudo em um dia. A dor de vez em um dia, o dia que está tudo em um dia, eles não tinham ninguém que fazer o trabalho, não tinham ninguém que abrir o rádio de vendas, o rádio de vendas, o rádio de vendas está no lugar. Eles não tinham ninguém que abrir o rádio. Eles não tinham ninguém que abrir o rádio, Seixam conhecido por aqui, como se tem um grupo de tríos Tem um grupo de tríos de tríos, tem um grupo de tríos, tem um grupo de tríos Eles estão fazendo um filme pra ver como um filme, um filme, um filme, um filme, um filme. Não tem ninguém queira fazer isso, Quem já não vai fazer trabalho, né? Não tem um trabalho todo mundo, tem um tipo de tríos, É isso tudo. Ele foi assim. Assim, eu não me lembro. Eu acho que estão comprando. Sua minha vida se consumiu. Em países não foram comprando. A partir do seu pai, que o seu pai tem, quem tinha usado? e aí eu vou fazer isso isso é assim então nós nos chamamos nós nos chamamos nós nos chamamos nós 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 em casa de uma casa, com um banho, para fazer o ano novo. Um mês de 15 anos, o banho, é um banho. Nuhun Khum Chun, Prafutasatana Khum Chun, Nihard yung Sathuchun, Urt Nuhun, Urt Nuhun, Ehh, Então, eu estava fazendo o que foi fechado, que eles fizeram aqui. Nao-la-tron aqui, está chegando em um santo de Tray-pidok. Meio-wan-cron, vamos falar sobre que O que tem o que se conversou com a autorizada em que foi o seu autorizado E tem um trabalho que você tem que dizer se você tem que ser verdadeiro ou não que você tem que se lembrar que você tem que ser um trabalho Anupatawak, Anupatawak, na Uparipananaad Machimanikaya, Atapidok, 14. Parajogpaywak, Kewatawak, Anupatawak, Anupatawak, Way optimal. Our Mas a gente está falando sobre o que é o que é o que é o que é o que é. O que você consegue dizer que você está dizendo que você está um homem que tem que ser um homem que tem que ser um homem e que eu sou o próprio prasarães. Mas para que o pritido, faça o professor e perguntar sobre isso. Faça o professor. Ele conhece o professor da fala assim. O professor, tem o que é? O professor, tem o que é? Tem o que é o que é? Tem o que é o que é... Tem o que é o que é o que é? e isso significa que você vai em um modo de convivir com o plano de convivir se a qual o trabalho deve ser adequado, ou não, se a alguém deve ter não e a gente não deve ter sido correta a houve agudar uma criação e ele é um fato de combinar isso o trabalho Se inscreva no canal, se inscreva no canal, não pressionei. Não é uma pessoa que se est suivante, mas simplesmente não vai proceder no caminho, não vai proceder no caminho, mas ainda vai proceder no caminho para o domingo. Mas não pode proceder no caminho, mas não vai proceder no domingo. E aí E aí Agora não dá uma opinião que não está conhecido com os caras que partكن A gente não vê que ela não tem um terceiro descanso Aí você não tem um terceiro descanso Não tem um terceiro que não tem um bom Eu vou falar sobre o que ele não é o que é o que é o que é o que é? que o que ele vai dar para a verdade? Mas, quando vêem pessoas como assim, pessoas falam que não se falam sobre isso, que não se falam sobre isso, Então, sobre isso, o que não é verdade, é que você ainda tem um giletro e ainda não está terminada, que dizem que é um descanso que se tornou a maldade. Realmente, temos que ser um descanso, um descanso, um descanso, um descanso que é um descanso, um descanso, um descanso, um descanso, um descanso, um descanso ou um descanso. Então, eu vou falar que é um descanso. Então, deve ter uma doutora de forma. Para nós refátiremos Arrupa 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 munaすごい se achar o o o que você se achou? Se achou se achou? Não foi como se achou? Não é picanto. Não foi por conta. Não foi acústir. Não foi feita. Não fui levante. Não foi feita de centrarou. Não foi feita de centrarou. eja, 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 faz攤 складo o que nem é? então, nós vamos aumentar o tomo, fazemos os dedos, e o que não se esqueceu de você nos dar um jeito, que nós temos que ter um jeito em que se esqueceu, e que nós, nós vamos�amos, nós vamos estar em um jeito que está feliz nos 3, nós vamos estar feliz 마음os de ser feliz, não há nem nada que tem que fazer. Agora, o seu susto está ali. A sua susto é chamada de 3º. O O Senhor Exato. Mas não é o mais. Não é o susto. Não é o susto de um susto. É o susto de um susto. O que ainda é o susto é o susto. É o susto de um susto em sociedade. Não é o susto de um susto. não é o kutra chânia não é o kuta lato Meow no chânia é o kutulum Abrece que só se ofereceu em um ano de semana, 18 anos antes de numa cidade. É um ano de melhorado. Mas diverso para um ano de oportunidade. Sim, a humanidade é muito grande. Onde é a 가까ção a ter um ano, uma família de 8 anos 3, então eu aprendi, já é um ano de Campbell, mas a gente não é dentro. É um ano marco, Bando para o ano deIGHT, Vida nãoíram. Importação são約 de 17 no signos. Vida tem de 10. 10 no signos e 3. Postamento de개를aliar longe de Madras de vigoldo. Taczem eleávado. A gente quer irse que você pode, e é uma pessoa que não pode falar se elevemos. E se a gente ainda não pode falar e a gente pode falar assim, A gente não pode falar sobre isso a outra pessoa. Mas, a gente não pode falar. Então, a gente pode fazer o paddle para a localização. E dá-se dois ou três quelques metros, e depois vamos cair de água. O. Que é o doutor da Ptifln. Mas, nós temos que chan. Nós temos que pra viver chan 3, ou seja chan. Ou seja, que é chan 2, em chan 2, já temos que ter sido e não tem que ser um dos anos de vida, não tem que ser um dos anos de vida. Então, ele vai ser um dos anos de vida, ele vai ser um dos anos de vida. Se você perguntar para quem falar sobre isso, se perguntar para você. Como o senhor P.P. que se tornou a cair de uma vida, findos no que se abriçou o trabalho de ser o conhecido. De novo a primeira rede a partir de sozinha. Não estejaimando pelo mal ou no reino sobre o professoras como você esqueça o professoras perguntas por que havia seguido naудьca? O que é o que é o que é? Esses são as principais. Agora, chegamos à questão do que... O 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 que o que... Esses são os lugares osos que Aires... O que Coreis Seguremos por seja, que são 12 64 gr. Ou seja, Os kaçimados. Para� a ser uma lieta chica, apoyo a outro a teammates no porque e para o para A é E aí e aí a a a a a hora o 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